Seja muito bem-vindo a mais uma live, live essa que acontece todas as quintas-feiras às 21 horas e hoje teremos uma convidada especial, se você está comigo assistindo no replay, fica aqui que a gente vai falar de coisa muito boa, a gente vai falar de coisa muito, muito, muito interessante estou com diversas perguntas aqui, acompanha até o final que vem muita coisa muito boa por aí sejam todos muito bem-vindos, se você já está comigo, chegou agora, quero saber se meu áudio está bom e se minha imagem está boa também, enquanto isso, opa, já está por aqui já é mulher, e aí, deixa eu chamar ela aqui para convidar então, faz o seguinte, gente, se você está me vendo bem, está me ouvindo bem, escreve aí para mim Rafa, está tudo bem, estou te vendo, estou te ouvindo bem, está tudo certo para a gente ajustar algumas coisinhas aqui, caso você não esteja ouvindo bem, não esteja me vendo bem tá bom? Então a gente, boa, vou te chamar, bora já chegou, quem tinha que chegar? Entrar ao vivo a Lari já chegou, boa Lari tá bom? Então, a gente pega aí o nosso emotico, emoji para a gente já se comunicar e já saber que você é amor, show de bola ai, peraí, deixa eu virar aqui, epa e aí? Oi como é que você está? Tudo bem com você? tudo bem, Rafa, boa noite, boa noite a todos que estão aqui, que estão chegando muito prazer em tê-la aqui, Larissa cara, você vai falar de uma coisa e de um assunto que ele é, ele é muito bom, muito legal, mas ele tem várias polêmicas também a gente tem o lado, vamos falar assim, o lado da galera que super vai entender e a gente tem aquele outro lado extremamente, vamos dizer que é mais cético exato, era a palavra que estava aqui tipo, né? Vai dar aquela torcida de nariz são muito bons e a gente extrai muita coisa e a gente eu gosto de coisas que elas fazem assim ou você está comigo, ou você não está ou você está na minha tribo ou você não está ou você come com a mesma comida que eu ou você não come e está tudo bem não comer, né? eu acho que a gente tem esse pensamento assim está super ok mas antes de você se apresentar eu quero contar pra galera como que eu cheguei até você o que me fez chegar até você você mais ou menos, óbvio, já sabe mas a galera não sabe e eu vou contar pra galera aqui que me acompanha e talvez que segue você aí que talvez não me conheça gente, eu sou pra quem ainda não me conhece que segue a Lara lá eu sou adestradora, eu trabalho com cães sou muito amigo do Jorge Pereira que foi a pessoa que me indicou na verdade ele é meu pai, né? o que eu sei de adestramento quase tudo que eu sei de adestramento eu aprendi com ele mas ele é meu paizão eu tenho um enorme carinho ele é... só de falar que o cara é pai não precisa falar mais nada meu paizão ali do adestramento é o Jorge e a gente tava passando por um problema com uma das cachorras da família não vou dizer que era a minha cachorra mas era a cachorra da família cara, o cachorro da família é nosso, né? e infelizmente ela veio a óbito e tal não sei o que e um dia eu tava conversando com a minha esposinha e ela, pô, meio mal assim, sabe? a gente é uma família que tem muitos cães só eu tenho quatro a minha sogra tem mais não sei quantos aqui tem mais cinco do sítio a minha cunhada tem mais três, quatro minha mãe tem... bom, a gente tem muitos cães então a gente tá sempre... sabe quando você vai se acostumando a que eles vão partir? é difícil falar isso, né? mas a gente, tipo, entre aspas tá meio acostumado ao que vai acontecer e aí aconteceu que a minha esposa no carro falou, cara, que meio assim e tal aí eu falei, meu eu vou falar com o Jorge a Ana fez uma pergunta pra mim que foi o seguinte você... a minha sogra tinha duas cachorras e uma delas faleceu e ficou a outra aí ela falou assim a minha esposa perguntou será que a Nina tá sofrendo e tá mal? aí eu fiquei pensando assim porque eu ainda fui pro veterinário e ficou e não voltou aí eu falei, nossa como é que eu tinha parado pra pensar sobre isso? será que o cachorro... o que o cachorro sente? será que o cachorro entende, né? aí eu falei, meu eu vou falar com o Jorge sabe a Bíblia? tipo, a Bíblia, assim a enciclopédia eu vou falar com o Jorge é sempre assim, né? aí eu fui falar com ele por incrível que pareça um dos primeiros... acho que talvez o primeiro assunto que eu fui conversar com ele eu falei, Jorge, quanto tempo é isso? ele falou, cara vou ficar te devendo essa mas eu vou te passar uma pessoa aqui que pode te responder isso daqui e aí ele mandou seu contato aí a gente bateu papo conversou ali no WhatsApp e tudo mais e eu falei, mulher seu conteúdo é muito bom vamos passar isso pra mais gente talvez a minha galera quer saber um pouco mais sobre isso então, gente a Larissa chegou aqui a partir disso tudo que aconteceu então ela vai poder dar uma palinha aqui sobre isso e, obviamente, eu vou abrir aqui pra quem tiver perguntas também te mandar porque eu tenho milhares de perguntas e, tipo, se a gente ficar aqui uma hora vai ser pouco mas é suficiente pra gente conseguir trazer ali um conteúdo de qualidade pra galera então fica à vontade o meu Instagram agora é seu quem manda aqui é você nós somos meros ouvintes seu e do seu conteúdo manda ver, mulher Ai, que lindo Jorge, né o Jorge é uma figura nossa senhora é de coração ali e você sabe, Rafa que é interessante, né porque eu já te conheço entre aspas de muito tempo de ver o seu trabalho junto com o Jorge mas a gente nunca teve contato direto então, não sei se você conhece mas eu tive uma empresa que chamava Turismo Quatro Patas então, eu trabalhei eu cheguei eu cheguei eu não vou falar ah, eu conheço etc mas eu já vi alguma coisa assim sim, sim o Jorge já teve em evento meu enfim então, assim pra quem não me conhece né então do seu público eu sou Larissa Rios eu já trabalho no mercado pet, né vamos dizer assim eu trabalho com animais de estimação já há mais de 13 anos a minha história no mercado de animais começou com a Turismo Quatro Patas era uma empresa voltada pra oferta de pacotes de ecoturismo e aventura adaptados pra tutores e seus cães então o que a gente fazia a gente levava grupos de tutores e cães pra natureza pra fazer trilha pra cachoeira pra praia pra natureza e deixa eu te perguntar e esse projeto ele tá estacionado ele tá rodando como é que ele tá? esse projeto eu encerrei o ano passado foi um fechamento de ciclo né porque aí as terapias começaram a entrar muito fortemente na minha vida e aí eu não eu tive que escolher os caminhos né mas escolhi com muita leveza e com muita gratidão porque justamente foi esse caminho que me trouxe até o trabalho que eu faço hoje porque dentro desse trabalho eu não só aprendi bastante sobre comportamento animal óbvio que não como vocês né que trabalham com adestramento mas eu pude observar o comportamento dos animais na natureza né na essência deles então assim cães que viviam em apartamento a esmagadora maioria cujos tutores trabalhavam o dia inteiro tinham pouco tempo com aqueles animais qual era o comportamento deles quando eles podiam ser cães soltos interagindo com outros com barro com a grama com a água né então esse foi o primeiro grande grande sacada que esse trabalho me trouxe depois a relação tutor animal né como que era essa relação e como que se transformava essa relação quando esse tutor permitia e vivenciava esse cão sendo cão tendo comportamentos naturais de cão né porque hoje a gente sabe a gente acompanha a evolução né da domesticação desses animais deles terem saído do quintal pra dentro de casa pra cama pro lugar de filho e tá tudo bem aqui não é um julgamento não estou dizendo que é errado chamar o cão de filho desde que a gente tenha consciência do lugar dele de cão de animal e das necessidades dele né então isso foi extremamente importante pra minha formação inicial como terapeuta né de eu ter esse olhar disso e aí em algum momento da minha vida com a minha cachorra eu tive uma cachorra que teve câncer e que eu busquei as terapias integrativas para o tratamento dela e aí me despertou essa coisa dessa parte da medicina complementar né e do quanto essas medicinas trazem sobre a parte energética dos nossos animais e da nossa troca de energia e de emoções com os nossos animais né e aí foi vindo foi vindo foi vindo eu fui olhando pra aquele câncer pra o que aquele câncer tinha pra trazer pra minha vida de ensinamento também e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e quando eu vi eu já tava fazendo formações e sendo terapeutas e trabalhando com outros tutores pra auxiliá-los também a ter essa visão de como lidar com o desequilíbrio do seu animal seja físico ou comportamental e do que aquilo poderia ter a ver com ele com o tutor né e aí cheguei nesse lugar né veio pandemia o turismo ficou parada e quando chegou o momento de voltar eu já tava completamente mergulhada na animal healing e aí eu tive que optar e tá tudo certo né mas é o que que eu quero trazer com essa história falando né da relação tutor animal do lugar do animal da essência do animal do comportamento natural a comunicação intuitiva e aí eu imagino que isso já seja uma pergunta sua já vou trazendo aqui o que que é a comunicação intuitiva é um assunto polêmico é um assunto que tira a gente do lugar da zona de conforto que muita gente tem um ceticismo mesmo né mas a comunicação intuitiva traz a gente pra um lugar de ampliação de consciência então a primeira coisa que eu tenho a pedir é saiam dessa caixinha que vocês estão aí ouçam primeiro sintam primeiro e depois tá tudo certo não acredito enfim tá tudo certo mas a comunicação intuitiva ela é uma forma da gente obter informações trocar informações é não de uma maneira verbal não em diálogo aqui mas através do sentir através das energias que envolvem né o nosso sistema os nossos campos que a gente vivencia e é isso é inevitável né até as próprias é inegável até a própria ciência já traz nós temos campos energéticos existem existem coisas pra além dessa matéria desse corpo físico né isso é inegável quem quem for buscar aí quem for fizer questão dos estudos científicos dos experimentos já encontram né sobre isso e a gente sabe dentro da física quântica e da metafísica inclusive que uma doença um desequilíbrio uma vamos dizer assim algo que acontece na matéria é só um resultado de uma cadeia de outros acontecimentos que começou lá na energia né então hoje a gente olhando na metafísica por exemplo uma doença física Rafa ela só chega no nosso corpo físico quando a gente não prestou atenção a outros sinais que ela deu lá atrás ela começa no campo espiritual depois ela vem pro mental depois ela vem pro emocional e isso gera uma ação física que vai ter um resultado uma consequência seja pra uma doença seja pra uma ação um resultado bom tudo é assim né a manifestação de algo vem desse caminho então o que eu quero dizer é quando um cão apresenta uma doença né ou um desequilíbrio comportamental por exemplo isso é só um resultado de algo que tá lá atrás provavelmente no emocional desse cão numa crença num trauma né tem a parte que é dele e a comunicação intuitiva nos leva a entrar no campo energético desse cão conversar entre aspas né com essa consciência não é o cão mais aí a gente tá falando espiritualmente quando eu falo espiritualmente a gente não tá falando de religião a gente tá falando de algo maior que isso então a gente fala com a consciência a consciência cósmica a alma que habita aquele ser e nessa conversa né a gente obtém informações da raiz daquela questão que muitas vezes a gente não tá conseguindo ver a gente só vê a espuma então por exemplo é um cão que é reativo que traz comportamentos reativos né quando a gente vai olhar no físico sim tem a questão do ambiente do cão tem a questão da conduta né do tutor de como esse cão foi socializado tem toda essa questão física mas por trás qual é a emoção que está gerando esse comportamento reativo e de onde vem essa emoção pode vir de um trauma né de um acontecimento lá desse cão filhote às vezes numa ninhada às vezes até a gente pega traumas intrauterinos isso não é só do cão nós seres humanos também carregamos né crenças a nossa mãe né quando gesta a gente é nutrido por tudo pelo que ela come de alimento e pelo que ela sente tem cães que trazem exato então tem cães que trazem inclusive registros intrauterinos de como que essa essa mamãe essa cadela foi manejada durante a gestação dela como que aconteceu o parto você falando você falando disso a gente tem uma história aqui de uma cadela trenha estava com bebês filhotes e ela morava dentro de uma obra então todo dia aquele batistaca ali ia subir um prédio né e os cachorros nasceram todos traumatizados com barulho então olha isso e às vezes isso poderia ter passado desapercebido pra vocês né e aí numa comunicação se não soubesse tipo vamos por vamos por foi pra uma ONG aí chegou na ONG e tá lá na ONG aí aquele cachorro foi pra casa de um tutor ali um dono tutor ali pai, mãe e meu tá trabalhando em cima do barulho e não acha não encontra porque aquele cachorro tem tanto medo de um barulho específico e assim sucessivamente e aí como a gente sabe disso o que aconteceu a gente consegue conectar os pontos ali então às vezes a gente não tá conseguindo conectar esses pontos e numa comunicação intuitiva esse animal traz entende? aí a gente vai na raiz que vai ajudar a gente a trabalhar todo o resto né então esse é um dos objetivos principais da comunicação intuitiva a gente ir na raiz daquela questão agora como que isso acontece Larissa? como que o cão te traz? e como que isso acontece? me fala bom isso pode acontecer de duas formas isso pode acontecer através da nossa percepção extrasensorial né intuição mesmo e quando eu falo intuição muita gente fala ah isso é coisa de misticismo ou é dom de gente especial e não é a intuição é algo inato de todos os seres vivos e é biológico e tem explicações biológicas pra isso uma delas é nós temos uma glândula né que fica entre os dois hemisférios do nosso cérebro nós quando eu falo seres vivos tá tô falando ser humano animal enfim essa glândula se chama glândula pineal ela é pequenininha do tamanho de uma pinha ela é uma glândula endócrina e que tem várias funções no nosso sistema ela regula o nosso ciclo circadiano que é o ciclo de 24 horas de funcionamento do nosso organismo ela regula a qualidade do nosso sono a produção de melatonina em alguns animais ela tem o senso de direcionamento então aves migratórias né cardumes quando a gente vê aqueles grupos de animais eles estão se direcionando se guiando e se comunicando sabe aqueles movimentos das aves que são aquele baile né parece que é combinadinho ali elas eles estão trocando informações através da glândula pineal né a glândula pineal tem alguns cristais dentro dela que são cristais de hidroxiapatita faz com que ela funcione como uma anteninha né captando e enviando informações o tempo inteiro no campo eletromagnético são os mesmos cristais que a gente encontra por exemplo nos aparelhos eletrônicos então a gente reproduz na tecnologia hoje uma tecnologia que a gente tem dentro da gente entende? fantástico isso cara eu gosto de trazer o exemplo né de pra gente é tão comum a gente não se questiona como que a gente tá conversando aqui pela internet como que os canais de rádio sintonizam televisão a gente não se questiona disso por que que a gente questiona a nossa capacidade de igualmente aos aparelhos eletrônicos enviar informação num campo eletromagnético entende? então uma uma das possibilidades uma das formas de captar informações né na comunicação intuitiva é através do campo eletromagnético com a telepatia que a gente envia e recebe formas pensamento nossos pensamentos são energias intenções que vão por esse campo né sai da gente e vai pra outro ser que esteja aberto a isso né a gente intenciona não existem coincidências existem sintonias né que nem os canais o rádio né então se eu penso em você penso no Rafa e fico enviando informação pro campo do Rafa e o Rafa tá aberto a isso algum sinal vai chegar ali no Rafa putz a Larissa vou mandar uma mensagem pra Larissa vou aparecer na casa da Larissa aí a gente fala que isso é coincidência eu pensei em você Rafa você me ligou caramba não é coincidência houve uma comunicação aqui entre nós obviamente você estava aberto e obviamente isso acontece com mais força quando a gente tem uma relação mais próxima uma relação afetiva né o tempo inteiro nós com os nossos familiares você tem filho né então imagino que muitas vezes você sabe simplesmente o que seu bebê o que seu filho tá querendo dizer você sabe entende e isso não a gente disse que muito dele não hoje ele falou bastante várias palavras mas muito dele até a nossa pediatra fala que calma ele vai falar não é a gente a gente adivinha tanto ele não tem a necessidade né pois é mas muitas vezes isso não é adivinhação é aí que eu quero chegar muitas vezes ele de fato está te trazendo essa informação e vocês captam só que aí Rafa o interessante é nós nascemos com essa habilidade intuitiva todos nós os bebês eles começam a se desenvolver através da intuição eles não tem ainda a parte racional cognitiva formada é intuitiva a primeira evolução né dos seres a partir do momento que a gente vai desenvolvendo o cognitivo aprendendo com a nossa parte racional absorvendo crenças culturas a gente vai deixando essa intuição de lado o sentir se torna até algo a gente faz piada do sentir a gente faz piada da intuição e ela é o nosso primeiro sentido não é o sexto como se fala ela é muito importante e o que é importante a gente dizer aqui é que uma coisa não exclui a outra ela continua atuando com o nosso cognitivo e racional né assim como quando eu falo que os animais trazem intuitivamente ali a raiz da questão a gente não fica só nisso não resolve nisso então trouxe a raiz vamos trabalhar aqui no físico se for uma doença física vamos para um veterinário se for uma comportamental vamos para um adestrador né mas sabendo a raiz dessa questão então só para a gente fechar a parte de como acontece é através dessa o que a gente telepatia mesmo né do envio de formas pensamentos pelo campo eletromagnético ou através de um campo que se chama campo morfogenético que aí a gente entra com as nossas percepções sensoriais né o campo morfogenético é um campo que faz parte de nós eu tenho um né você tem um e quando a gente vai se agrupando a gente vai formando campos maiores então o Rafa tem um campo morfogenético com a sua família é outro campo maior com a cidade né com o país com os as torcidas de futebol tem um campo morfogenético e o que que tem dentro desse campo informações de padrões de comportamentos tá certo então a gente capta na comunicação intuitiva desses dois campos a gente troca informações desses dois campos e aí a gente conhece a raiz das questões os padrões né e a gente vai com outras técnicas né hoje eu tive uma live mais cedo com a Andressa falando das terapias energéticas integrativas né e a gente vai trabalhando com as demais medicinas vamos chamar assim pra ir mudando esses padrões seja da doença seja do comportamento mas entendendo de onde eles vêm né então resumidamente é isso que é a comunicação intuitiva e o objetivo dela tá é é muito louco né porque você começa a falar a gente começa a né você falando e eu tô tá passando um filme aqui de diversas coisas você fala nossa faz muito sentido isso faz muito sentido aquilo e às vezes a gente não na correria é tão grande né nem para pra pensar nesse tipo de é porque também não conhece né a falta de conhecimento exatamente não conhece e tem esse pezinho atrás né do ceticismo como que isso pode acontecer né e o interessante é quando a gente vê o resultado das comunicações né quando a gente traz o relato pro tutor e o tutor fica chocado com as informações que são trazidas que não teria como eu por exemplo que não convivo com um animal que não convivo com a família saber daquilo só o próprio animal poderia ter me trazido aquilo né e é aí que as pessoas caem nessa caem essa ficha da realidade pô de fato ela tá falando algo que faz parte aqui que aconteceu porque eles trazem nas comunicações às vezes imagens de acontecimentos imagens de pessoas da família né que não teria como eu saber só alguém lá de dentro pra me passar e assim e essas informações elas não vêm necessariamente como um diálogo elas vêm né como imagens elas vêm como sons às vezes eu sinto no meu corpo né aquilo que o animal tá transmitindo às vezes até uma dor do animal eu sinto no meu corpo né e aí eu falo pro tutor ó senti uma dor ali no abdômen senti um desconforto em tal lugar do corpo e aí o tutor fala não de fato ele tem uma questão ali ou olha que que mais louco ainda né às vezes o tutor ainda nem percebeu o animal ainda nem apresentou o sintoma mas algo já está vindo ali lembra que eu falei que começa antes do físico já está vindo ali e aí eu falo olha então leva no veterinário vale a pena dar uma olhada e tal teve um caso que aconteceu de eu sentir algo na região da bexiga da cachorrinha eu não conseguia obviamente a comunicação intuitiva não é pra dar diagnóstico é pra apontar né dar uma direção da pessoa e buscar ali um resultado uma solução um tratamento eu falei olha eu senti aí uma questão na região da bexiga eu falei vai buscar um veterinário quando a pessoa foi fez o exame tava com início de infecção urinária e ela não tinha apresentado sintoma nenhum ainda entende então é muito legal assim eu sou completamente apaixonada porque traz resultados assim traz direcionamentos e não só com a parte da questão de doenças físicas mas de entender aquele comportamento daquele animal o que que eu posso fazer melhor pra ele né então você que trabalha com essa parte aí de enriquecimento ambiental dos protocolos de treinamento às vezes o animal traz uma sugestão né eu gosto mais desse brinquedo eu gosto mais do outro ou eu não tô legal com esse adestramento tenta de uma outra forma e aí a gente vai sendo orientado e experimentando o que ele tá trazendo e na esmagadora maioria das vezes quando a gente ouve o que ele tá trazendo o resultado é mais rápido o resultado é mais efetivo né legal agora me diz uma coisa Lari o que que você mais recebe por aí como é que as pessoas chegam em você o meu caso eu não sei nem o que que eu estava buscando se faz faz alguma conexão com o que você tá falando tá mas o que vem é tipo é um cachorro que já tá bem mal ou que tá sei lá geralmente é um cachorro que tá com problema comportamental Rafa sei lá o que que mais aparece aí pra você é eu gostaria muito que aparecessem casos de cachorros que ainda não apresentaram nada e que o tutor vem né numa 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 proposta de pô eu atendi hoje eu fiz uma sessão que é lindo justamente de uma tutora que falou assim ela é veterinária e ela falou Larissa ela não tem nada ela é saudável ela tá feliz a rotina mas eu quero saber se tem algo a melhorar porque sempre tem algo a melhorar e eu fiz a comunicação e foi lindo com a cachorrinha mas isso é muito raro de acontecer né normalmente quando a pessoa vem é porque o animal apresentou algum desequilíbrio e na esmagadora a maioria das vezes apresentou o desequilíbrio e ela já tentou um monte de coisa e aí ai chega desesperada né você é minha última alternativa como se a comunicação intuitiva fosse uma varinha mágica e não é né então assim vem muito caso de doenças físicas né um animal que tá com algum sintoma físico mesmo às vezes até já são doenças em fase terminal e aí é um trabalho muito lindo de fazer esse acompanhamento principalmente emocional desse tutor pra lidar de uma forma um pouco mais leve com essa dor desse animal que tá partindo né e de buscar desse animal o que que ele realmente precisa ali naquela fase às vezes tá numa doença terminal e a gente fica tentando 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 salvar e não tem mais como salvar né e aí o animal direciona a gente não a salvar não a extinguir a doença mas de dar pra ele a melhor qualidade de vida possível o tempo que ele tiver ali e isso é muito muito legal né de fazer às vezes chega num momento em que o tutor está na dúvida se optar pela eutanase ou não né nesses casos e aí o animal direciona né às vezes é um animal que já faleceu como no seu caso e aí a gente faz o acompanhamento de um luto do tutor na esmagadora maioria das vezes quando é um animal que faz a passagem por eutanase aí vem um tutor sempre com muita culpa né e as mensagens que os animais trazem são lindas eu nunca peguei um caso de um animal que apontasse o dedo e culpasse o tutor por aquilo sabe eles trazem mensagens lindas de continua a sua vida você deu o seu melhor foi o que foi e eu tô aqui vou continuar a minha né no plano que eu tiver você me buscou procurando acredito né um pouco de de conforto pro luto da família mas é muito engraçado né porque você veio ah a gente tá preocupada com a outra cachorrinha sim o outro animal pode passar pelo luto pode mas vocês vieram também pra buscar um conforto pra vocês na verdade né até pra lidar com aquilo que vocês poderiam né sentir que tava vindo do outro animalzinho e isso ajuda muito nesse acompanhamento também de outros animais né nem sempre eles apresentam uma mudança de comportamento quando o outro falece a minha por exemplo no início não apresentou nada de tristeza mas algum tempo depois apresentou uma reatividade e aí pegou aí né Rafa tá tudo certo porque emociona mesmo é a gente tá até meio assim porque agora a nossa a Nina que é a cachorra ela tá meio putz ela tá ela ficou parece que a gente fala meio baqueada né mas ela tava bem então ela tava brincando com a minha cachorra com os outros cachorros que a gente tem brincando dentro de casa e tudo bem e aí de uns dias pra cá ela deu uma boa piorada assim a gente não tipo aí aí chega naquele momento que eu acho que é o momento que precisa de um algo diferente sabe tudo bem a gente foi no veterinário levou ela no veterinário e tal não sei o que não sei o que lá mas acho que tá precisando de um tipo o que será que ela porque agora o que é né eu acho que talvez é esse momento que a gente tá aqui com ela por isso que eu porque cara e aí vai vir esse negócio do será que eu devia ter feito algo antes o que que eu posso fazer já que eu não fiz o antes o que que eu posso fazer agora porque da parte que a gente pode tô falando principalmente mais da minha da parte que eu posso fazer alguma coisa que é a parte comportamental não tem mais o que a gente né trabalhar ali que é o que a gente tem então o que a gente vai fazer vamos buscar no veterinário algo que ele possa trazer pra gente vamos ali vamos buscar ali numa coisa nova eu não sei o quanto tem que existe essa técnica que deve ser não deve ser nada jovem ou né de agora mas o que é essa técnica que pra gente ainda é desconhecido pode trazer pra o que você tá falando que é o principal um bem estar de vida não só pra gente quanto pro nosso cão pra esse cachorro que acabou de viver sei lá acho que a Alcaldia deve ter morrido há dois meses acabou de porque elas eram as cachorras que moravam juntas estavam sempre ali sempre as duas elas foram elas foram adotadas olha isso tá vendo então assim na verdade a comunicação intuitiva do que a gente sabe de registro já tem mais de 40 anos é dos anos 70 né o que a gente conhece de iniciativa aí vem da Penelope Smith que é uma americana mas com certeza isso existe há muito mais mais tempo né porque está na gente biologicamente já se faz comunicação intuitiva desde que o mundo é mundo o que é importante a gente olhar aí Rafa disso que você está trazendo é quando um animal vem pra nossa vida ele não vem por acaso né na verdade ninguém vem por acaso lembra daquele campo que eu falei do campo morfogenético que tem os padrões comportamentais enfim existe algo que se chama ressonância mórfica que Jung chamava de sincronicidade então assim a gente só se junta com quem tem algo que conecta ali com os animais não é diferente o tempo inteiro a gente está no nosso campo morfogenético e os seus animais fazem parte do seu campo a gente está compartilhando ali os padrões comportamentais as emoções as crenças então quando a gente fala que um animal traz uma raiz de uma questão tem a parte dele mas qual é a parte nesse sistema nesse campo que é meu também que ressoa com esse animal então o que eu quero dizer você se emociona e está claro o luto é muito recente claro que a sua cachorrinha pode estar sentindo pela história delas duas mas o quanto também deste luto seu ela não está compartilhando o quanto dessa tristeza que hoje vocês veem nela é só dela ou tem uma parcela sua da sua esposa da família entende porque vocês compartilham o tempo inteiro então o que eu queria propor aqui porque a gente está falando 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 e eu não sei não consigo falar e acompanhar os comentários ao mesmo tempo eu estou de olho aqui mas está tudo sob controle eu queria propor a gente fazer uma experiência aqui ao vivo e aí vê se o pessoal topa quem está aqui acompanhando a gente eu guiar vocês levanta a mão aí manda aqui manda para nós aqui o Lari vai guiar a gente aí quem está dentro bate palma a nós bora vamos nós e aí eu vou guiar vocês numa meditação curtinha não se preocupem não precisa receber nada não fiquem com essa expectativa apenas se deixem levar às vezes vem só um sinalzinho vem só um arrepio vem só um sentir ai Larissa senti um negócio aqui no peito um amor uma tristeza sei lá o que mas não me veio nenhum significado está tudo certo então só se deixem guiar tá vamos lá então vou pedir para vocês deixa eu colocar aqui uma musiquinha e ver se vocês conseguem me ouvir bem com a música eu sou eu gosto da coisa do vocês conseguem ouvir bem me ouvir e ouvir a música junto ou prefere só eu eu acho que dá para ouvir só a música está um pouquinho baixo você dá para ouvir bem tudo bem então vamos lá agora foi bom então fechem os olhos se coloquem o mais confortavelmente possível respirando pelo nariz e expirando pela boca vai soprando toda a ansiedade toda a expectativa vai aquietando os pensamentos não briga com os pensamentos deixa eles virem e deixa eles passarem vai relaxando cada parte do corpo de vocês começando pelos pés pelas pernas relaxa os quadris relaxa os ombros os braços relaxa a mandíbula dá o comando de relaxar para o corpo de vocês para a mente de vocês sempre respirando traz a atenção e o foco de vocês para o centro do peito do nosso chácara cardíaco imagina uma luz rosa pulsando aí no centro do peito de vocês pulsando junto com as batidas do coração de cada um de vocês busca perceber essa energia a energia do amor nesse chácara que rege a união entre os seres visualiza ou sente essa luz rosa a energia dessa luz rosa no centro do peito e do centro dessa luz rosa sai um fio um cordão também rosa carregado desse amor você vai sentindo a presença de um dos seus animais diante de você sente essa presença e sente esse fio rosa do seu coração conectar com o coração desse animal talvez você esteja vendo esse animal talvez você só ouça ele talvez você só sinta essa presença essa energia conecta o seu fio do seu peito ao peito desse animal e sente essa energia de amor transitando entre vocês se abre para que esse animal te traga alguma informação alguma imagem alguma emoção se você tiver alguma pergunta usa o seu pensamento pergunta para esse animal como ele se sente do que é que ele precisa o que você pode fazer por ele ou o que ele tem para te trazer e perceba que essa resposta ela pode vir de inúmeras formas pode vir uma vozinha na sua cabeça pode vir uma sensação numa parte do seu corpo pode vir a imagem de um brinquedo de um alimento de um lugar se não tiver vindo nada para você só sente sente a presença desse animal em você respirando a gente vai agradecendo esse animal por ele fazer parte da nossa vida por ele permitir que a gente veja ele quem ele é a essência dele pela contribuição dele no nosso aprendizado na nossa evolução por tudo que a gente já vivenciou com esse animal até agora a gente vai se despedindo vai recolhendo esse fiozinho rosa para dentro do peito trazendo esse amor compartilhado e vai respirando e aos pouquinhos vai retornando para o aqui para o agora descendo o seu corpo no seu tempo abrindo seus olhos quando se sentir confortável tudo bem aí? no seu tempo enquanto você está aí no seu tempo já que a casa também é minha vou perguntar ao pessoal aqui quem fez a meditação se está todo mundo bem o que vocês acharam que conseguiram sentir algo é lindo, né? é lindo e a gente nem precisa entender, Rafa só sentir não tem, né? não tem tem coisa que a gente não entende não é só exato exato e por mais que a gente já tenha Rafa hoje e cada vez mais explicações científicas porque o nosso racional precisa dessas explicações tem gente que só acredita se vier comprovado na ciência o nosso hater interno exato a gente se vocês forem pesquisar como eu falei da glândula pineal tem o doutor Sérgio Felipe que é um professor da USP que é um cientista médico maravilhoso tem vários vídeos dele no YouTube quem quiser ir pesquisar falando sobre a glândula pineal eu falei do campo morfogenético tem um livro que foi lançado aqui no Brasil a versão português cães sabem quando seus donos estão chegando que é do Rupert Sheldrake o Sheldrake é um cientista inglês que estuda há muitos anos o campo morfogenético esse livro traz vários várias experiências da telepatia dos cães dos animais traz um estudo dele que eles observaram os cães a mudança de comportamento dos cães quando os tutores intencionavam sair do trabalho para vir para casa e aí eles mudaram as métricas eles mudaram os fatores então tipo assim um tutor que saia x horas começou a sair y não usou o seu carro veio de Uber veio de táxi veio de trem sabe então assim mudaram para não dizer assim ah mas o cachorro sabe o horário ele tem uma noção do horário ele ouviu o motor do carro ele ouviu o barulho da chave não eles mudaram e eles ficavam filmando os cães e quando esse tutor intencionava jogava no campo a intenção a informação de que estava indo para casa automaticamente o animal mudava de comportamento entende? então tem explicações científicas já sim mas obviamente que a gente não vai encontrar todas as respostas porque isso é de muito antes da ciência isso é de muito antes da ciência a ciência não consegue explicar tudo o que acontece na vida a gente vai evoluindo aos pouquinhos né é muito importante a gente ter a ciência a gente ter a comprovação dos estudos científicos mas a gente não pode se deixar limitar por isso porque existem coisas maiores que a gente ainda não conhece tem uma frase da professora Lúcia Helena Galvão que é filósofa da Nova Acrópole que eu nunca esqueço eu sempre gosto de repetir ela diz nenhum livro pode limitar você de pensar entende? então é isso você pode não ter entendido nada mas algo aconteceu boa show de bola boa mulher você derrubou o homem aqui hein não era a minha intenção você vai dizer nunca mais eu convido a Larissa me fez chorar na live não mas é que às vezes a gente ah sei lá às vezes a gente né a vida maluca nossa fica mais duro né vira mais pedra né e essa parte que é uma parte que a gente tem que olhar mais a gente acaba deixando um pouquinho de lado né esse eu tenho tem alguns momentos com os meus cães que eu paro e falo e aí aqui não sai mais nada tem que vir daí né eu tive vários tipo sabe de bater esse papo né de sentar assim e falar cara aqui não sai mais nada não consigo mais né não é tipo agora tá com você segura a bronca joga pro lado de cá me mostra faz tempo que eu não que eu não tinha isso sabe e nunca foi ah tipo ah agora sabe nunca foi mas eu sempre já tive já tive nossa sabe aquele dia que você tá mal você fala assim cara hoje não é dia hoje eu não vou fazer nada hoje não e o cachorro senta no celular você fala peraí tem alguma coisa que você tá trazendo agora fala sabe agora fala agora você já vai saber falar de outra forma então é muito legal né quando a gente tem todo conhecimento que você trouxe pra gente aqui é óbvio que é muito pouco né pelo que o que tem aí dentro e o que pode sair daí de dentro né mas sem dúvidas faz muita diferença né então eu acho que a gente vai começar a gente tô falando tô falando eu tá mas eu acho que eu vou abrir mais os olhos pra esse tipo de porque às vezes a gente fica né as pessoas ficam na sala mas e se né cara o máximo que vai acontecer é nada exato e aí né e o nada é o jeito que você tá não aconteceu nada se você não fez nada não aconteceu nada exato na verdade o mínimo né o mínimo que vai acontecer é nada e o mínimo é onde e o nada é onde você tá porque você não fez é o famoso não você já tem né eu só tenho a ganhar se eu perder você não vai perder nada e eu acho que não só a gente né o nosso cão também então sim então Lara explica explica agora pra quem tá te assistindo como que a pessoa pode ter muito mais disso e de você como que ela pode e o que mais que você tem aí que você pode ajudar a gente por aqui tá vamos lá então primeiro eu faço os atendimentos né então quem quem né sentir de querer ouvir o que seu animal tá mostrando de querer compreender um pouco melhor isso que a gente trouxe da raiz das questões né pode me procurar eu faço atendimentos atendimentos individuais atendimento meu atendimento nunca é só com o animal porque eu começo pelo animal mas o animal sempre traz algo ali que precisa ser visto no tutor na família eu acabo acompanhando ali também o tutor isso é uma das das formas de atuação e eu tenho um curso também que tá tá com inscrições abertas a gente tem a próxima turma que já é a turma 6 eu vi até algumas alunas minhas aqui comentando a turma 6 começa dia 11 de maio e as inscrições tem um link na minha bio né é um curso com 5 aulas e aí a gente vai aprofundar né aí a gente vai olhar cientificamente a gente vai fazer muitas práticas né se trabalhar trabalhar com seus animais durante 5 aulas e uma mentoria é um curso voltado Rafa se a pessoa quiser acabar o curso e começar a trabalhar com isso e acontece muito né porque fica tão envolvida tão maravilhada que acaba levando isso pra vida profissional mas é um curso também pra quem é tutor pra quem só quer conhecer pra quem quer se conectar de uma outra forma com seu animal pra quem trabalha com comportamento canino né do tipo usar isso durante o seu protocolo de adestramento pra saber do animal ali diretamente pô isso aqui que eu tô fazendo de fato você tá gostando é essa maneira não é e esse comportamento que esse animal tá apresentando vem da onde dentro dessa família né você não vai terapeutizar a família mas você tem uma outra visão daquilo né da raiz deixa eu te fazer uma pergunta aqui de matar a objeção tá é como se eu né vamos supor eu fui ali na casa de um cliente fazer um atendimento de problema comportamental tá eu não necessariamente ou eu preciso né falar que eu vou fazer o que eu aprendi com você ó eu sempre gosto porque tipo assim eu sempre gosto eu vou lá eu pego um cara você vai conversar com a pessoa você já vê isso que eu falar não vai rolar mas eu quero sabe a gente sabe né sim como é que é o campo dele tá fechado né se eu falar não vai rolar eu acho que eu acho que aqui a gente tem algumas formas de observar tá pra gente fazer uma comunicação intuitiva mesmo com o animal a gente precisa da autorização desse tutor porque a gente não tá entrando só no campo do animal a gente tá entrando no campo da família né por mais que o animal possa trazer não trazer questões que são da família e às vezes eles não trazem mesmo mas é como você entrar na casa do outro sem pedir licença entende então eu preciso de uma autorização é ético exatamente eu preciso de uma autorização pra isso mas eu entendo que às vezes a gente ainda tem um pouco daquele receio né pô eu vou perder o cliente se eu falar que eu faço isso aqui que ele vai me olhar de outra forma isso já tá mudando muito tá Rafa muita gente já tá começando a se abrir pra isso pelo menos por curiosidade então se isso te pega e você sente que isso realmente vai fazer diferença no seu trabalho e que tem resultado que está agregando você assume isso e você fala pro seu cliente que faz e aí é uma escolha e que eu acho que é bem legal que é muito do que você falou né você vai trazer ali pessoas que se conectam ao que você fez exato como trabalhar e assim é uma das coisas que eu falo muito aqui né é que cara quem entra pro manual do cão é uma pessoa que se conecta muito comigo porque sabe a gente tem um a gente tem uma uma parada aqui vou deixar meio escondida pra galera mas a gente tem uma parada aqui que a gente tem um over delivery muito grande a nossa entrega eu tô falando a nossa porque hoje o Rafa tá aqui e o Rafa não tá aqui sozinho tem uma equipe por trás de mim que faz isso tudo acontecer toda essa mágica acontecer obviamente né então a nossa entrega dentro do manual do cão ela tem um over delivery gigantesco então eu não preciso colocar ali tudo e eu não coloco tudo que a pessoa vai receber ao entrar pro manual do cão porque a gente tem uma entrega muito maior e essa entrega muito maior eu vou modelando né hora tem isso hora tem aquilo hora tem aquilo então muitas pessoas entram ou se conectam ao que eu falo ou a forma como a gente como eu trabalho aqui e falam cara vou cair pra dentro do manual e o pessoal entra meu Deus Rafa tem muita coisa aqui dentro sabe então eu não preciso ficar falando tudo tem coisa que é ela vai bater eu conectei com esse cara igual eu falo gente tem gente que não gosta de mim e tá tudo bem nada de errado com isso tem um milhão de outros registradores aí o pessoal não bateu exatamente tem outras pessoas que trabalham com comunicação que dão cursos de comunicação tem aluna que chega pra mim e fala eu me conectei com você com a sua forma de falar com a sua forma de atuar e tá tudo certo é isso é a ressonância a gente vai atrair quem tá em ressonância com a gente não é melhor nem pior quem está na mesma ressonância que a gente agora o que eu ia falar é que uma outra coisa que pode acontecer é beleza Larissa eu não quero usar isso como atendimento eu não quero falar mas isso Rafa vai te trazer uma percepção diferente desse animal mesmo que você não se comunique com ele intuitivamente você vai ter uma sensibilidade diferente e você vai perceber coisas nesse animal que talvez a olho nu você não percebesse ele pode espontaneamente inclusive porque a comunicação intuitiva ela pode acontecer assim como a gente fez aqui vou meditar vou entrar intencionalmente no campo do animal e pode ser espontânea quando a gente tá com o canal aberto a informação vem se esse animal manda uma informação que ele precisa naquela hora tipo Rafa sei lá vou jogar aqui uma coisa qualquer do tipo joga a bolinha mas pro lado direito ele manda pra você e você tipo sente aquilo sabe caramba é vou jogar mas pro lado direito não sei muito bem porque aqui mas me veio isso entende isso vai te abrir dessa forma então no seu trabalho no seu protocolo na sua conduta mesmo que você não ofereça isso como um serviço quando você tem esse conhecimento e essa ferramenta você tem no mínimo uma abertura e uma sensibilidade diferente boa e a gente precisa né a gente tá aqui mexendo com com o bicho todo dia vamos falar assim com o bicho o pessoal a Rafa chamou de bicho o meu cachorro a gente tá aqui mexendo com o cachorro todo dia a gente precisa às vezes desse desse feeling maior né ali de comunicar ali gente meu fone cabocateria aqui vocês tão me ouvindo aí? tamo deu uma travadinha só mas já voltou é já voltou então a gente precisa disso né o Lari eu queria antes de mais nada agradecer você por disponibilidade só o seu tempo mas o seu conhecimento e a sua palhinha aqui com a gente foi uma palhinha mas foi muito bem-vinda foi de muito bom grado muito obrigado por isso muito obrigado por você tá aqui com a gente tá muito obrigado pela disposição tá você acabou de sair de uma live já mandou a mulher tá com a faca na caveira lá que ela vai dando com tudo muito obrigado por isso viu tô muito feliz que isso em ter você aqui foi um enorme prazer sabe que se você precisar de mim se eu puder ajudar eu tô aqui à disposição e vice-versa também sou muito grata por estar aqui foi um papo lindo obrigada pelo seu espaço obrigada também pelo convite precisando a gente olhar aí pra essa cachorrinha tô à sua disposição pra isso e vamos seguir e é isso o assunto é muito extenso muito amplo foi mesmo uma palhinha tinha um monte de outra coisa aqui que eu ia falar pra você que eu ia perguntar vamos deixar essa pergunta eu vou jogar e depois a gente vai pro comercial assim, sabe convidar mas eu ia falar pra você assim a gente tá pegando aqui e é um dos estudos que eu tô batendo muito porque a gente tá tendo muito problema de agressividade não necessariamente de reatividade mas questões que agressividade as pessoas não conseguem entender não sabem o porquê não entendem os vamos falar 13 tipos de agressão que a gente tem aqui e querem saber os adestradores também um conhecimento maior sobre agressividade e eu venho notando que muitos cães que são agressivos e que tem uma agressividade a gente vai chamar eu chamo de uma agressividade mais ativa que é aquele cão que investe ali na agressividade é é um cão que tem uma saúde ou algum problema de saúde quando a gente vai buscar ali quando a gente vai trabalhar quando a gente vai entender né e aí eu ia falar cara o trabalho daqui de baixo vai trazer muito mais essa parte vai trazer muito mais afana isso né eu acho que é meio que um conjunto né seria muito legal isso que mandou para o veterinário que vai tratar junto com o comportamentalista então acho que é esses os profissionais estão se alinhando para trazerem uma melhor qualidade de vida para os cães dos donos cultores pais mãe de cachorro ou seja lá os nomes quais eles se titulam né cara todo mundo é muito bem vindo aqui né independente do nome qual se coloca é um trabalho complementar né Rafa um não exclui o outro muito pelo contrário só agrega só agrega é esse é o pensamento e aí né como eu falei cara se tem um problema de agressividade vou ver por qual ponto que está vindo isso da onde está surgindo isso exato e assim vamos muito e às vezes vem de um lugar que o tutor nem imagina e às vezes nem o profissional imagina está lidando ali com o protocolo você quer ver me veio agora um super rápido um caso assim cara louco que me veio há um tempão atrás é um dos casos mais icônicos que eu gosto de trazer um cachorrinho que o casal acabou de ter bebê bebê recém-nascido e eles tinham mais dois cachorros e só um desses cachorros estava agressivo com o bebê supostamente queria atacar o bebê né então eles estavam afastando esse cachorro e tal eu fiz a comunicação intuitiva eles me procuraram para entender o que estava acontecendo e tal óbvio que ele trouxe coisas relacionadas ao manejo dele claro um bebê chega na família muda a rotina de todo mundo né aquele cão não estava tendo mais a mesma atenção não estava tendo o passeio ideal tudo isso sim valia valia ele trouxe ele trouxe até sugestões de passear não sei quantas vezes aonde ele queria passear tudo mas ele trouxe algo surreal ele me trouxe isso eu estava mais ou menos no começo do meu trabalho ele me trouxe uma imagem de uma planilha Excel nossa aí o que é importante eu trazer aqui tá como é que acontece isso Rafa o animal ele não traz uma planilha Excel ele traz uma energia relacionada àquele tema e dentro do meu canal intuitivo eu decodifico essa energia para a linguagem que é mais acessível para mim então ele trouxe uma energia para mim que aquela energia no meu campo se referia a trabalho planilha Excel eu lá no início falei gente eu estou ficando louca estou misturando tudo porque o cachorro trazer planilha Excel só que nesse caminhar a gente aprende uma coisa confia e entrega se não for aquilo no mínimo que você vai ouvir do tuto não não fez sentido beleza mas eu entrego quando eu falei isso para a tutora foi a mulher que escutou o áudio na hora e eu falei para ela assim ele me trouxe uma planilha Excel eu não sei te dizer muito bem o que isso tem a ver mas ele trouxe eu entreguei ele falou matou ela falou Larissa eu sei exatamente o que ele quis dizer o meu marido trabalha com planilha Excel desde que eu tive bebê o meu marido chega em casa todo dia super estressado e o marido dela ficava no corredor andando igual o cachorro se mostrou para mim num corredor andando de um lado para o outro ela falou é o meu marido ele estava absorvendo na verdade o estresse e a energia do marido claro de novo tinha as questões dele aqui de manejo tinha mas o estresse do marido estava potencializando essa questão do cachorro e ele trouxe isso olha que louco nunca que a gente ia imaginar isso ia ficar só ali no passeio manejo sem entender que o marido também precisava olhar para o estresse dele para a impaciência dele para tudo que ele estava trazendo e isso aqui tinha muito para a gente falar sabe o que eu tinha anotado aqui anotado tipo vou falar isso aqui para ela eu quero ver o que ela vai falar disso aqui eu não sei se você viu provavelmente deve ter visto aconteceu aí mas o cachorro matou o dono que tentou agredir a esposa o dono ali que tentou o cara tentou bater na mulher o cachorro matou o cara aí eu falei gente ela deve ter pesquisado ela deve saber disso etc eu vou perguntar isso aqui então você falando isso é óbvio que de novo vai ter problemas ali de manejo de falta de socialização mas bom tem coisa que vai envolver ali essa agressividade do dono que parece que já bateu nos filhos também batia constantemente nos filhos e aí ficou aquela parada o cachorro é o que? é o vilão é o mocinho exato a agressividade estava no campo do sistema exato não é do cachorro o cachorro só está ressoando com aquilo mas está no campo do sistema boa muitas coisas a comunicação explica muitas coisas que a gente às vezes não consegue entender é bem aquela parada tipo assim peraí mas por que? peraí vamos pensar nisso aqui fantástico mas mulher estou falando tem assunto aqui que nós vamos embora aqui seis dias sem parar vira curso de história aula e sei o que daqui a pouco já virou mas ó de novo muito obrigado obrigado pelo bate-papo vamos marcar mais vezes quando precisar de mim estou por aqui a hora que você quiser já sabe que comigo aqui é papum papum não sei o que tá se tiver um um horário nessa sua agenda doida e cheia e lotada né quem fala não a minha é de boa aqui está tudo certo mas a hora que você tiver aí se quiser vir aqui tomar um café com a gente aqui no sítio conhecer aqui trazer o dog se tiver tá pode vir com tudo vamos combinar a gente vai marcar o dia do Jorge também para tomar um café lá vamos que eu estou com saudade daquele filho de uma égua ele e a Marcela nunca mais já faz anos vamos marcar o dia lá para você conhecer a cachorrada dele lá e para a gente bater papo lá falar de coisa boa falar de cachorro sim com certeza vamos marcar sim show de bola gratidão Rafa obrigado a todos então um grande beijo e a gente se vê se ouve se fala aí nas internets da vida e na vida tá bom com certeza um grande beijo valeu se você ficou comigo até o final eu queria agradecer você por ter participado dessa live queria te dizer também que muitas coisas que a live trouxe para a gente vão abrir aí a nossa cabeça vão abrir a sua cabeça para pensar melhor em como você vem tratando e como você vem lidando com o seu cão e o que você pode fazer o que você pode melhorar você já tem o contato dela ali se você quiser saber um pouquinho mais entre em contato lá com ela bate um papinho com ela que ela vai poder te ajudar assim como ela ajudou a gente aqui deu uma amostrinha grátis para a gente tá bom muito obrigado por essa quinta-feira quinta-feira véspera de feriado e você aqui comigo mais uma quinta que a gente conclui o desconstruindo o adestramento tá vendo como a gente consegue em pequenas coisas ou na verdade em várias coisas desconstruir aquilo que para vocês é um peso é algo que ai meu Deus meu cachorro vai ficar engessado vai ficar militarizado vai ficar isso e não necessariamente então todas as quintas-feiras eu venho desconstruir o adestramento para vocês e mostrar que sim é possível fazer de uma forma muito mais simples muito mais fácil e muito mais tranquila para você e para o seu campo trazer muito mais para você trazer uma muito mais bem-estar tanto para você quanto para o seu campo se você quiser saber um pouco mais de onde você encontra qualquer coisa que se conecte a mim aqui Manual do Cão ou então qualquer um dos meus outros programas de aulas totalmente online ou até mesmo atendimento presencial para quem é de São Paulo atendimento online para o mundo ou alguém da minha equipe para atender você aí na sua casa presencialmente na minha bio tem um link ou então você digita rafaleixo.com.br barra links ali vão ter todos os links de como você pode ter um pouquinho do Rafa aí na sua casa ou para lidar com o seu cão tá bom? um grande beijo a todos vocês nos vemos nos ouvimos e nos falamos todas as quintas-feiras às 21h aqui nas lives e todos os dias nos stories do Instagram e tem conteúdo meu aí para tudo que é lugar valeu? eu fico por aqui e a gente se vê fui, beijo!